Peço a todos que fiquemos em pé e de mãos dadas com este gesto de união e esta comunhão de cérebros nesta histórica casa da cultura jurídica brasileira e maravilhosa capital do estado de São Paulo. Eu tenho a honra de declarar abertos os trabalhos alusivos ao décimo encontro brasileiro da advocacia criminal. A história é cheia de contradições, portanto nós temos sim, sabe o quê? Que criar a escola brasileira de direito, a nossa história, porque se nós formos seguir os padrões internacionais, não vai vir coisa boa.